Olá, pessoal. Vou continuar aqui o curso de Erlang, baseado no livro Learn New Summerlang. Então, vamos direto ao ponto. Eu estava falando aqui de recursão, e aí o próximo tema é o quicksort. Então, vamos aqui visualizar. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Aqui, quicksort. Então, quando você diminui, ele perde um pouco, mas tudo bem aqui. Então, eu vou supor aqui que você já saiba como funciona o quicksort. Então, este aqui não é um vídeo para explicar o quicksort. Então, o quicksort funciona, você fazendo as partições, você ordenando as partições, e depois fazendo, juntando essas partições. Então, ele fala aqui. Eu posso e irei agora supor que recursão e recursão por cauda fazem sentido para você. Mas apenas para garantir, eu vou empurrar, vou mostrar para vocês um exemplo mais complexo. Quicksort. Sim, o tradicional. Olha, eu consigo escrever um código funcional curto. É um exemplo canônico para você dizer, olha, eu consigo escrever um código funcional curto. Eu não sabia que isso era considerado um exemplo de código funcional curto, o quicksort. Obviamente, eu conheço o quicksort, mas eu não sabia que tinha essa forma de ver o algoritmo. O que eu realmente conheço mais do quicksort é que é o considerado apto. É o algoritmo que ordena rápido em diferentes condições. Então, uma implementação ingênua, isto é, não super otimizada, do quicksort, funciona pegando o primeiro elemento de uma lista, que a gente chama de pivô, e, então, colocando todos os elementos menores ou iguais ao pivô em uma nova lista, e todos aqueles maiores em uma outra lista. Então, pegamos cada uma dessas listas e fazemos a mesma coisa nelas, até que cada lista fique menor e menor. E isso continua até que você não tenha nada, mas uma lista vazia para ordenar, que será nosso caso base. Esta implementação é dita ser ingênua, porque versões mais espertas do quicksort tentarão pegar pivôs ótimos para serem mais rápidas. Então, a versão ingênua simplesmente pega o primeiro elemento como sendo o pivô, e as versões ótimas vão tentar escolher um bom pivô. Nós realmente não nos importamos sobre isso para o nosso exemplo, então não vai se preocupar com a versão ótima. Vamos precisar de duas funções para este caso aqui. Uma primeira função para particionar a lista em partes menores e maiores, e uma segunda função para aplicar a função de partição em cada uma das novas listas e colá-las juntas. Antes de tudo, vamos escrever a função que cola. A função que cola se chama quicksort, e se eu recebo uma lista vazia, ele retorna uma lista vazia, se eu recebo um primeiro elemento pivô e o resto, a função partition vai pegar o pivô, o resto, duas listas vazias, e vai retornar uma lista contendo os elementos que são menores que o pivô, e uma lista contendo os elementos que são maiores que o pivô. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a lista for essa, o pivô é 5, os elementos menores que 5 são 1, 3 e 2, e os elementos maiores que 5 são 9, 7, 8, 6. Então, é, isso aqui que ele fez aqui, colorido, o pivô é esse. A lista toda é essa aqui. Quem for menor do que o pivô vai ficar vermelhinho, quem for maior que o pivô vai ficar azulzinho. Isso aqui já é uma segunda interação. Porque a questão é, uma vez que eu faço isso com o pivô, eu já consigo dizer, olha, a posição exata do 5 é aqui, entre todos os números que são menores que ele, e todos os números que são maiores que ele. Os demais, a gente não sabe. No caso aqui, deu certinho no sentido de que deu exatamente 4 menores e 4 maiores. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu tenho 4, 1, 3, 2, todo mundo é menor. O 4 foi o pivô aqui e todo mundo era menor. Aí, no seguinte, deu 1, 3, 2, todo mundo era maior. Então, é isso que faz aqui a função partition, e depois ele faz uma concatenação de listas. Lembrando aqui, deixa eu abrir aqui. A concatenação de listas é assim, 1, 3, 8, 0, é isso mesmo. Ele concatena duas listas. Então, ele vai concatenar a lista com todo mundo que for menor, só que aí ele vai chamar recursivamente o quicksort, com uma lista contendo apenas o pivô, com uma lista contendo apenas os que são maiores que o pivô. Isso mostra o caso base. Então, como a gente já viu anteriormente, tem essas questões de caso base, caso recursivo, a gente continua a falar dessa forma. Isso mostra o caso base. Uma lista que já está particionada em partes maiores e menores por outra função o uso do pivô com ambas as listas. Isso mostra o caso base. Uma lista que já está particionada em maiores e menores partes por outra função. Acho que é isso aqui que ele está falando. Então, ele está supondo que já existe essa função aqui. o uso de um pivô com ambas as listas que são passadas pelo quicksort, aqui e aqui, e são juntadas, apendadas, anexadas, não sei como traduzir. Apende geralmente anexar, né? Mas assim, aquilo que eu já expliquei. Coloca antes, coloca depois, junta todas as listas. Então, isso deve levar em conta juntar as listas. Agora, supondo que eu saiba particionar, eu consigo fazer o quicksort somente com isso aqui. O caso base e o caso quando eu não tenho uma lista vazia. Aí, como é que eu particiono? Olha, eu recebo, lembrando que o particionamento recebe o pivô, uma lista e duas listas inicialmente vazias. Então, essas duas listas inicialmente vazias é provavelmente onde ele vai colocar os elementos maiores e menores que... Olha, exatamente. No caso base, a gente vê que no final de tudo, quando a lista que eu estou querendo particionar estiver vazia, eu ignoro o pivô, não preciso mais saber qual é o pivô, mas eu sei quem são os menores e quem são os maiores e retorno eles. Se não estou nessa situação, se eu ainda tenho elementos na minha lista, lembrando que pelo casamento de padrões, esse T aqui pode ser a lista vazia. Em algum momento ele vai ser a lista vazia, porque veja que aqui eu tenho a lista, HT, e depois vai para T aqui. Então, ele vai aos poucos diminuindo essa lista aqui. esse segundo argumento vai sendo decrementado. Então, ele vê, se a cabeça dessa lista aqui for menor ou igual ao pivô, então, coloque esse elemento H aqui entre os menores. Deixe os maiores como estão. Se for maior que o pivô, coloque entre os maiores. Uma coisa que o pessoal fala do quicksort é que ele não esqueci o termo, mas ele não preserva a posição. Se você tiver, por exemplo, dois cincos, esses cincos podem ser trocados de ordem, mas isso não é relevante aqui para o nosso caso, que é muito simples. Até porque, por exemplo, dois cincos trocados de ordem não quer dizer muita coisa, mas quando eu tenho chaves para elementos, aí essa troca de ordem pode fazer alguma diferença. Então, agora você pode rodar a sua função quicksort. Se você deu uma olhada nos exemplos de Erlang na internet antes, você pode ter visto outra implementação do quicksort que é mais simples e mais fácil de ler, mas faz uso de compreensões de listas. A forma fácil de trocar as partes que são uma aqui que é a função partition. É. O que é que eu vou fazer, então? Eu sei que esse código está aqui. Não, interessante. É. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou criar... Deixa eu... Vou criar aqui make the e bear. Eu vou ceder... cria a pasta ebear, vou abrir um arquivo chamado code quick. .irl porque que eu preciso disso. Eu acho que eu não tenho ainda o pacote aqui no... Eu vou tentar o Erlang ls. Eu sempre tenho um problema com o Erlang ls, vamos ver se vai dar certo aqui. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um módulo chamado quick, porque o nome do arquivo é .quick.irl Vou fazer um... Deixa eu tirar isso aqui. Vou fazer um export das duas funções, quick sort barra 1 e a outra é partition barra 4. Aqui eu já consigo formatar? Não, ainda não consigo. Mas tudo bem, eu acho que por enquanto é o suficiente. Ele vai... Depois que ele terminar a instalação do Erlang OTP Erlang ls aqui. Será que eu preciso fazer um... colocar um Erlang formater? Talvez. E abro o Erlang e coloco c quick function partition undefined. Beleza. Tá certo. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Copiar essa function partition. Vamos ver se ele já consegue formatar o documento. Eu vou tentar com o Erlang ls mesmo. Talvez eu não precise daquele Erlang formater. Pronto. Então eu tenho a função um módulo quicksort com a função partition. Vamos tentar particionar o seguinte. Suponha que o meu pivô seja 6 e a minha lista seja 10 2 3 6 5 11 e aí as duas listas seguintes são vazias inicialmente. Ele reclamou? Veja. Então o que foi que ele fez? Ele pegou todos os elementos menores ou iguais a 6 5 6 4 e 2 veja que ele inverteu totalmente a ordem aqui e todos os elementos maiores do que 6 estão nessa lista é que a forma de mostrar essa lista 10 11 pelo fato de 10 e 11 serem caracteres que podem ser representados aqui no terminal como barra n ou barra v então talvez a melhor coisa seja eu mudar isso aqui vou colocar caracteres números que são não são caracteres pronto ele deixou todos os números menores ou iguais a 6 do lado esquerdo todos os números maiores do que 6 do lado direito então a gente já sabe que o partition está funcionando e a função quicksort na verdade ela é ela recebe somente a lista mesmo então a função quicksort não precisa receber nada demais só a lista 2 4 5 6 7 então ordenou de acordo com o esperado então vamos continuar lá esse vídeo aqui eu espero que vai ser um pouco mais curto mas não tão curto assim já está mais de 15 minutos mas porque agora ele vai falar sobre uma outra função chamada lc quicksort ele está falando que olha se você olhou exemplos na internet de implementação de quicksort em Erlang você pode ter visto uma outra implementação de quicksort que é mais simples mais fácil de ler mas que faz uso de list compreensions a forma fácil de trocar as partes são aquelas que criam novas listas a função partition 4 não entendi esse termo aqui exatamente mas vamos ver aqui então o lc quicksort está dizendo olha se eu receber uma lista vazia é vazia se eu receber pivot e resto você simplesmente diz ah não preciso mais da função partition simplesmente digo me dê aqui todo mundo que seja todo mundo que vem de resto e que seja menor ou igual ao pivô então isso aqui fez o papel da função partition que por sinal tem um if que é uma coisa que não se costuma usar em Erlang a não ser que seja estritamente necessário nesse caso aqui está provado que não era estritamente necessário então ele pegou o lc quicksort somou com o pivô somou com o restante aqui onde ele pegou ultimamente larger ele pega ele pega da lista rest mas somente os que são maiores que pivô então vamos lá pro então eu tenho que fazer aqui colocar isso tenho que dizer que a função lc quicksort barra 1 é pública essa função partition se você olhar bem ela não precisa ser pública porque ela não faz nada de que precisa estar exposto eu deixei ali somente por questão de teste eu estou vendo que esse formatador aqui não está funcionando então deixa eu tentar o Erlang formatter de novo formatter com dois t's aqui ó vou habilitar formatar o documento com Erlang formatter não entendo isso por que que ele não formata deixa eu ver será que ele está formatando e eu estou achando que ele não está formatando é ele não está formatando opa ok depois eu vejo qual é o problema aqui com o meu formatador mas aí eu vou de novo e eu compilo o quick agora eu faço e o lc quicksort funcionou do mesmo jeito que que o anterior a única diferença é que ele não precisou da função partition simplesmente usou list comprehension que a gente já viu no vídeo passado então vamos continuar assim as principais diferenças são que essa versão é muito mais fácil de ler mas em troca ela tem que fazer percorrer toda a lista duas vezes para particionar ela em duas partes ah sim é porque aqui à medida que eu estou construindo o smaller eu estou construindo o larger também e aqui não então ele realmente é menos eficiente isso é uma luta de claridade contra performance então esse aqui é menos performático menos eficiente esse aqui mas por sua vez é mais claro mas o o verdadeiro perdedor o Fred fazendo brincadeira o verdadeiro perdedor aqui é você porque existe uma função chamada list sort então não não faça nada não não use isso aqui simplesmente chame lists dois pontos sort um dois três não um T pronto você ordena sem precisar implementar nada é claro ele fez isso aqui para para ensinar não beba demais da Kool-Aid né do refrigerantezinho que ele fala refrigerante ou bebida não sei toda essa concisão é boa para propósitos educacionais mas não para performance muitos tutoriais de programação funcional nunca mencionam isso antes de tudo ambas as implementações aqui precisam processar valores que são iguais ao pivô mais de uma vez nós poderíamos ter decidido em vez disso retornar três listas elementos menores elementos maiores e elementos iguais ao pivô para fazer com que isso fosse mais eficiente é faz sentido né quando você faz o quicksort se você sabe que pode ter elementos iguais você pode já deixar os iguais junto com o pivô outro problema está relacionado em como nós percorremos todas as listas particionadas mais do que uma vez quando ligamos ela ao pivô é possível reduzir o overhead um pouco fazendo a concatenação enquanto estiver particionando as listas em três partes se você está curioso sobre isso olhe para a última função bestest quicksort recursive year for um exemplo cadê o é esse aqui então eu vou colocar isso aqui vou para ele não reclamar eu vou dizer aqui que eu tenho uma função barra um e c quick ah eu posso fazer aqui quick bestest sort opa parênteses demais ordenou corretamente esses sets são insuficientes mas o meu objetivo aqui é olhar ah agora ele formatou quer dizer será que formatou mesmo ou já viu formatado então olha aqui se a lista for vazia retorna vazia se não ele segue aquele padrão que a gente já conhece de chamar uma outra função com o mesmo nome mais privada e com um argumento a mais ou dois se for o caso e aí ele vai acumulando o que que ele vai acumulando aqui se ele já recebeu se essa lista ficar vazia ele retorna o que ele acumulou se não ele pega o pivô o resto e chama o partition ah é isso aqui que ele vai colocando todo mundo que foi igual se for menor coloca aqui entre os menores se for maior coloca entre os maiores se for igual junta com os iguais é só isso que faz diferente e aqui eu não entendi para que ele precisa do acc aqui ele usa aqui para retornar no final no final ele põe aqui onde ele vai chamar ele chama com acc best quicksort quicksort acc equal plus ok equal é uma lista então ele concatena ah sim o que ele está querendo dizer aqui é que isso aqui já vai estar ordenado né quando ele chama recursivamente o quicksort quicksort porque o quicksort vai chamar esse quicksort aqui que vai chamar o partition que por sua vez chama de novo o bestest quicksort aí quando ele chama recursivamente ele diz ó esse aqui não precisa mais fazer nada mas esse aqui você ainda vai precisar ordenar quando ele ordena ele ordena usando o acc que ele recebeu ali é não não entendi deixa eu ver se ele explica aqui um ponto legal sobre todos esses quicksorts é que eles irão funcionar em listas de qualquer tipo de dados que você tiver mesmo tuplas de listas and what not o que significa what not e sei lá e coisas que você não sabe tente eles funcionam é funciona mas funciona de um jeito muito estranho né porque você pode colocar um string aqui por exemplo adolfo você pode colocar uma constante aqui constante constante é assim né não constante eu sempre sei constante é só começar com letra minúscula ele ordena mas ele ordena primeiros números depois os átomos as constantes depois as strings não é legal né tuplas ele considera ele considera outras listas aqui e uma tupla a tupla vem antes da string porque a string é uma lista sim mas deixa eu tentar então novamente ver aqui então quando ele cria quando ele chama pela primeira vez não vai ter nada não vai ter nada nesse acc mas se ele receber o acc ele deixa o acc aqui o acc é por isso aqui tá claro que o acc vai ser a lista ordenada quando eu chamo aqui ele vai chamar aqui com a lista ordenada supondo que ele já pegou igual e ordenou aqui é isso e eu acho que eu entendi eu só entenderia 100% fazendo um um tracing né vendo como é que funciona mas eu acho que eu entendi vamos então finalizar esse vídeo de hoje no próximo vídeo a gente vai continuar com isso aqui more than lists pouquinha coisa também mas é só pra a gente ir fechando esse capítulo deixa eu ter uma visão geral de tudo que eu já fiz até agora então esse aqui olha o shell os comandos os tipos os módulos as funções a falta de tipos a recursão que é a gente tá então nesse aqui esse foi o de hoje quicksort esse é o próximo modern lists depois vai ter o thinking recursively e vamos ter esses legais aqui de funções de alta ordem erros e exceções resolvendo problemas funcionalmente uma visita comum para estruturas de dados o guia do caroneiro para concorrência mais sobre multiprocessamento erros e processos projetando aplicação concorrente o que é OTP clientes e servidores corrida contra as máquinas de estados finitos manipuladores de evento quem supervisiona os supervisores construindo aplicação com OTP construindo OTP aplicações OTP applications a contagem de applications lançar é a palavra nivelando a busca por processo baldes de sockets United Nations Council Barrels ETS Beats Distribu caramba esse livro é muito grande muito fantástico né então nos vemos no próximo vídeo até a próxima pessoal deixa eu ver se eu tenho aqui é vou colocar a vinheta aqui do 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 meu canal em inglês esse aqui é o canal em português mas eu tenho a vinheta do canal em inglês ETS